Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audio Lab. Hoje, respondendo aos inscritos, uma pergunta muito recorrente aqui no canal. Eu posso ligar um instrumento ativo no Direct Box ativo? Pode. Todos os Direct Box ativos, eles possuem um pad de redução de 20 dB ou até mais. No caso aqui do Landscape, ele tem aqui o 20 dB menos. Então, se você for usar um instrumento ativo, num Direct Box ativo, é só você acionar essa chavinha aqui do 20 dB menos, menos 20 dB, que ele vai atenuar o sinal. Para compensar o quê? Exatamente o fato do seu instrumento ser ativo. E aí você tem um sinal ideal para trabalhar com esse Direct Box ativo. Então, não tem problema nenhum você trabalhar com o instrumento ativo num Direct Box ativo. Aí você fala, ah, mas então, para que eu vou comprar o passivo? Existe uma vantagem no passivo em relação ao ativo, que é o seguinte. Todo instrumento e todo equipamento e tudo que tem circuito ativo gera mais ruído do que aquilo que tem circuito passivo. Então, esse, o tipo ativo de Direct Box, tem um preamp, e esse preamp gera ruído. O ruído final é a soma de todos os ruídos. Então, quanto menos ruído você puder colocar no sistema, melhor para você. Já o Direct Box passivo, ele não tem preampificador. Ele é passivo exatamente por causa disso. Ele tem transformador. O transformador é um circuito que entrega para o circuito, ou melhor, para o sistema, menos ruído. Por isso que a gente fala que, às vezes, até um Direct Box passivo costuma ser mais caro do que um ativo, dependendo do circuito que ele tem. Então, não há problema nenhum você colocar só um equipamento ativo num Direct Box ativo. Pode pôr. Só usa o padzinho de atenuação. Esse caso aqui, esse DI da Bellinger aqui, o DI20, ele possui dois níveis de atenuação. Ele põe aqui zero, zero não é atenuação nenhuma, né? 20 e 40. Ele atenua 20 decibéis e 40 decibéis. Então, se o sinal for muito forte, você ainda pode recorrer a uma diminuição de 40 decibéis. Um exemplo prático, esse Direct Box, ele dá muito ruído com o instrumento ativo. Instrumento passivo, ele funciona muito bem, mas eu já tive problemas com o instrumento ativo. Por exemplo, teclado, ele costuma entregar muito ruído. Você tem que dar o pad mesmo para diminuir o ruído. Já baixo e guitarra, ele entrega menos ruído. Até porque o circuito que está vindo para ele é um circuito passivo. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Vou pôr mais desses vídeos de dúvidas que aparecem aqui no canal. E até o próximo vídeo de dúvida. Um abraço para vocês. Tchau, galera! Tchau, tchau!